Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Eu fiquei muito pensando em casa, o que eu vou falar para aquele povo sabido? E sempre que a gente está em dúvida, a melhor coisa que existe é abrir o Evangelho. E eu abri o Evangelho e caiu no capítulo 10, que Allan Kardec intitulou de Bem-aventurados os misericordiosos. Título a que Allan Kardec deu a este capítulo, retirado de um ensinamento de Jesus. E aqui nos primeiros itens deste capítulo, nós encontramos uma informação extraordinária, que talvez seja aquela de que nós mais necessitamos nos dias de hoje. Eu vou ler. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, Também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Este ensinamento de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Fala sobre a questão do perdão. Foi aquilo que a espiritualidade nos sugeriu, que abrimos ao acaso. E dizem que acaso é o pseudônimo de Deus, não é? Se a gente estava estudando esse capítulo, você acredita em isso? Estava estudando? Então. Este ensinamento que Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus, e que Allan Kardec traz aqui para o nosso entendimento, para o nosso estudo, este ensinamento do Cristo já provocou muito entendimento equivocado. Eu vou repeti-lo assim. Se perdoarmos os erros, as ofensas que os homens cometerem contra nós, Deus nos perdoará. Mas, se não perdoarmos as ofensas que os homens tenham feito contra nós, Deus não perdoará. Este ensinamento levou muita gente a entender que Deus é, assim como, um negociante. Só faço se você fizer. Você me dê que aí eu faço. Caso contrário, não. E muito segmento religioso, cristão, assim entendeu, e assim divulga. Deus só age se você agir. Se você perdoar, Deus perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Como se Deus, a ação de Deus estivesse dependente da ação do homem. É interessante que a gente encontra também, no meio espírita, muito companheiro, que traz esse entendimento dos outros segmentos cristãos para cá e imagina que Deus é cobrador, que Deus é vingador, que Deus fica esperando uma chance, uma oportunidade para poder te punir de algum erro que você tenha cometido. E se você não perdoar as pessoas, as ofensas que você receba, Deus, portanto, se nega também a te perdoar. Notícia boa para a gente. Este entendimento é dos homens. Não é o entendimento que o Cristo trouxe para nós. Deus, não é o entendimento que a doutrina espírita divulga. Deus é provedor, jamais cobrador. E jamais Deus limita a sua misericórdia, ou coloca a sua misericórdia, sob qualquer condição. Se você perdoar, eu perdoo. Se você não perdoar, eu não perdoo. Não. Nós precisamos, de uma vez por todas, tirar da nossa mente essa ideia de um Deus cobrador. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Coisa de dois mil anos antes de Cristo. Assim divulgaram porque era, talvez, necessária essa divulgação. Mas a partir do Cristo para cá, não mais. Do Cristo, até hoje e para sempre, precisamos desenvolver a ideia, a verdadeira ideia, a verdadeira concepção que o Cristo trouxe para nós, a respeito de Deus. Deus doador. Aquele que, mesmo apesar da nossa imperfeição, da nossa falha, nos protege, nos ajuda, nos incentiva ao bem. Esse é o Deus que Jesus divulgou. Este é Deus que a doutrina espírita informa. Mas como é que nós vamos entender essa passagem aqui? Porque aqui está muito claro, dito que, se a gente perdoar aos homens, Deus perdoará. Se a gente não perdoar, Deus também não perdoará. Como é que nós podemos entender isso? Dentro dessa nova concepção, dentro dessa proposta, que o próprio Cristo traz para nós, a respeito de Deus, misericordioso e bom. Da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vamos entender aqui essa palavra, se perdoardes aos homens. As pessoas, em geral, Jesus aqui está ensinando, a respeito dessas ofensazinhas, ou dessas grandes ofensas, dessas desconsiderações, que às vezes, algumas pessoas têm para conosco. mal atendido, num local, pessoa esbarrou, não te pediu desculpa, uma agressão gratuita, uma palavra dita com o objetivo de te ofender, feita aí pelos homens, pelas pessoas, com as quais nós não temos vinculação, mas com as quais a gente se relaciona na nossa vida, no nosso dia a dia. É com relação a estas pessoas que Jesus está dizendo aqui. Se a gente perdoar a essas pessoas que nos ofendem, Deus nos perdoará. Mas se não perdoarmos, Deus não perdoa. Voltando à indagação, como é que a gente pode entender isso? Muito simples, muito simples. Vamos imaginar uma pessoa que tem acabado de atravessar o deserto. Está com muita sede. Está com muita sede. E ao acabar de atravessar o deserto, se depara com uma cachoeira de água cristalina, transparente, fresca. A pessoa, mais do que depressa, pega o copo e mergulha na cachoeira para poder descedentar. mas mergulha o copo de cabeça para baixo. Vai encher o copo? Não vai. Mas que vai conseguir um pouquinho de água só ali no fundo do copo. É preciso virar o copo para receber, para que o copo se encha daquele líquido. Assim, mal comparando, somos nós, o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa mente e a misericórdia de Deus. Deus está doando o tempo todo. Mas nós precisamos nos habilitar a receber essa misericórdia, essa doação. Virar o copo da mente para cima. Ah, já sei. Então, eu vou ter que ficar o dia inteiro ajoelhado no bago do milho rezando. Eu vou ter que ir daqui até Trindade de joelho no asfalto que é para poder mortificar o corpo para salvar o espírito. Esquece isso. Não é esse o ensinamento de Jesus. levantar a mente para o alto. Mas como é que eu posso levantar a minha mente para o alto? Eu tenho que pagar IPTU, IPVA, imposto de renda, ISS, não sei o que é mais e tal. O brasileiro adora a sigla para criar para todos os impostos. Eu estou preocupado com aluguel, estou preocupado com o preço da gasolina, estou preocupado com isso, com aquilo, colégio dos meninos, novos livros tem que comprar agora que o semestre está começando. Vira sua mente para o alto. Nós temos realmente obrigações a cumprir aqui. Estamos espíritos que somos todos mergulhados num corpo e esse corpo tem necessidades. Precisamos atendê-las. Mas o atendimento das necessidades materiais não é o grande objetivo da nossa vida. Atendamos as necessidades que a matéria nos propõe, nos coloca, nos exige. Mas lembremos sempre nós não somos pagadores de IPVA, de PTU, disso, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para evoluir. Virar a mente para o alto. e um dos grandes processos, talvez até o maior no nosso estágio evolutivo, seja exatamente esse, perdoar as pessoas, aos homens, as ofensas, fingir que não o viu, desconsiderar, fazer por menos, seríamos muito mais felizes se assim agíssemos. Eu quero relatar a vocês uma experiência pela qual eu passei. Vinha eu ali pela Rua 4, no centro, a Rua 4 é boa, tem uma calçada larga, né, boa para a gente andar, e eu vim andando ali pela Rua 4, no centro, quando um grande amigo companheirão muito afetuoso e tal, veio e eu vim em minha direção e eu preparei para ele o melhor sorriso que eu tive, só que ele passou direto por mim. Imediatamente a indignação, puxa, passou por mim, não me cumprimentou, não falou nada. A segunda o pensamento deve ter ganhado na loteria, está querendo fugir dos amigos. O terceiro pensamento, bom, se ele agiu assim comigo, de hoje em diante eu vou agir assim com ele também, passar por ele, não vou falar com ele. aí quando a gente chega em casa, abre o evangelho e ouve um negócio desse, a gente tem que correr rápido e ligar para o companheiro e foi o que fizemos. e ligo para ele, ele me atende, oh Calcinho, está tudo bom, rapaz, agora que eu estou melhorando, eu falei, melhorando de que? Não, é porque eu fui um oftalmologista ali no centro e ele me dilatou a pupila, eu quase que fui atropelado, porque atravessei a rua sem ver nada, eu falei, ah, se não viu o carro, imagina euzinho. se perdoar diz aos homens as faltas que eles cometerem ou aquilo que você imagina que seja falta, Deus vos perdoará. Nós somos os grandes complicadores da nossa própria vida. Há uma estatística feita por cientistas aí dessa área da neurologia e tal. Dizem eles, mais de 90% dos nossos pensamentos são com relação a coisas que jamais aconteceram, mas que causam impacto em nós. É assim, a gente vai conversar com uma pessoa e a gente já sai elaborando situações. Ou isso só acontece comigo? A gente já sai elaborando situações. Eu vou chegar, vou falar bom dia, ele não vai me responder. Aí eu vou pensar, puxa vida, eu vim aqui para pedir, ele vai negar. Mas que sujeito mais chato, aí eu vou pedir assim, ele vai falar, não, não tem jeito. a gente vai elaborando processo de diálogo antes do diálogo acontecer. É bem capaz do diálogo acabar ocorrendo do jeito que nós planejamos. Porque Jesus falou, ó, pedi e obterei. o que é que nós estamos pedindo para a vida? Então, esse ensinamento aqui encaixa certinho nas nossas situações do dia a dia. Perdoar aos homens, às pessoas, às ofensas que fazem, ou ofensas imaginárias ou ofensas reais, deixar por menos. Não estragar o seu dia por conta da falta de educação de alguém. A falta de educação pertence a ele. Não deve te impactar. A preocupação do Cristo é pessoal, é com a gente, é com a cada um de nós. e é ele que nos diz, ó, perdoa essas coisas. Será que teve alguém hoje aí que passou por uma situação dessa? De ser desconsiderado, ser maltratado? Perdoa, deixa por menos. Mas o interessante é que no item 3 deste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, em outra oportunidade, registrada por Mateus no capítulo 18, diz, se contra vós pecou vosso irmão e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Aqui o ensinamento é outro, Jesus não fala mais dos homens, das pessoas em geral. Aqui Jesus especifica se o vosso irmão pegou contra você, vai conversar com ele. O interessante é a gente entender essa palavra irmão. No tempo de Jesus, irmão significava evidentemente o filho do mesmo pai e ou da mesma mãe, mas naquele tempo a língua falada o aramaico, uma língua muito pobre de poucos vocábulos, poucas palavras, irmão tinha um significado muito maior. Queria dizer todo e qualquer parente que não seja o pai e a mãe. Então o cunhado está aí no meio. Sogra também. O português é riquíssimo, é uma língua rica de muitas palavras. Para definir o parentesco a gente tem inúmeras palavras com o cunhado, com a sogro, seja lá o que foi isso, eu não tenho a mínima ideia. Sobrinho, neto, e vai desneto. O aramaico não, era pai, mãe e irmão. Pai e mãe já está bem classificado. Irmão era todo e qualquer parente. mas no aramaico irmão tinha um outro significado também. Aquele que frequenta contigo o mesmo templo religioso era chamado de irmão. É por isso que nós temos o hábito hoje, né, de nos intitularmos de irmãos. É dada essa esse significado lá do aramaico, da língua popular falada ao tempo de Jesus na Palestina. Significava irmão também todo aquele que morasse na sua aldeia. As cidades naquele tempo eram muito pequenas, cento e cinquenta, duzentas pessoas no máximo. Havia evidentemente as grandes cidades com população bem significativa, Roma, Jerusalém, Alexandria e outras mais. Mas geralmente as cidades Cafarnaum, Nazaré, Betânia, cidades com cento e cinquenta, duzentas pessoas. Todos aqueles que moravam numa mesma aldeia eram naquele tempo chamados de irmãos. Então o significado aqui é elástico. Transportando isso para os dias de hoje, o ensinamento é se contra a voz pecou um parente seu, um vizinho seu, eu estou falando daquele vizinho daquele vizinho. É esse mesmo aí. Não, não é outro, não, é esse. É esse, é dele, é irmão. Aquele que frequenta a mesma instituição religiosa que você. Aquele que trabalha no mesmo ambiente em que você. Estuda irmão. então vamos ver o ensinamento de Jesus especificamente para essa classe de pessoas. Se contra a voz pecou o vosso irmão, ide, é uma ordem, ide, conversar com ele a sós, vai entender com ele. Por que que Deus deu a capacidade do homem de falar? É para a gente se entender, para a gente buscar o entendimento. Deus nos deu a possibilidade da fala e nos deu o sentimento de greia, de agrupamento. Daí as famílias, os bairros, as cidades, as nações, agrupamentos. O ser humano é dotado dessas duas particularidades que a gente raramente encontra nos animais. O agrupamento e a fala, a conversa. Para que? Exatamente para ir conversar. O teu irmão te ofendeu? vai conversar com ele. Vai conversar com ele. Não vira a cara não. Conversa primeiro. Dá-lhe uma chance de se explicar. Agora, Jesus aqui não diz como, não é? Fazer isso. Mas a gente talvez possa bem entender como é que Jesus está dizendo. Vai conversar com ele, mas com jeito. não adianta chegar perto da pessoa, né? Já, ó, seu coisa, eu vim aqui porque você é isso, é aquilo, é aquilo, outro, não é por aí, não. A busca é do entendimento e não do prolongamento da briga. Se for para prolongar a briga, fique em casa, procura não. Não aumenta a situação. Se teu irmão cometeu uma ofensa contra você, vai procurá-lo e conversa com ele. Esse é um ensinamento que Jesus deixou para todos nós. Então, continuando aqui no ensinamento, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão? E Pedro levantou uma uma hipótese, sete vezes? Por que sete, hein? Por que não cinco ou oito? Por que sete? Certa feita, eu ouvi uma explicação de um numerólogo, ele disse o seguinte, é sete, porque sete é o número perfeito, porque é a soma do três com o quatro. Hein? Não é não? É porque geralmente eles dizem que tudo no mundo ou é formado em três partes ou em quatro partes ou o múltiplo dela, doze, doze meses, doze apóstolos, cabeça, tronco e membro, primavera, outono, verão, inverno, e vai por aí afora, dentro da explicação deles. Sete vezes, mas há uma explicação bíblica para isso. Vamos encontrar lá na Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento atribuído a Moisés. Lá está dito que Deus perdoou a Caim sete vezes. Todo mundo sabe o que foi que Caim fez? Ou tem alguém que chegou de Marte hoje aí e não sabe bem dessa história? Todo mundo conhece? O que que Caim fez? O que foi que ele fez? Quem era Abel? Irmão dele. Então, se chegou alguém de Marte aí, o erro de Caim foi esse, matar o irmão, ou seja, é a segunda maior besteira que o ser humano pode fazer. A primeira maior besteira é matar-se. A segunda maior é matar o irmão. Pois bem, Caim matou Abel. Interessante que na Gênesis está assim, né? Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, fugiu e casou. A Bíblia está, os companheiros, ela não está errada, não. A interpretação que os homens deram é que está equivocada. É essa que, é a interpretação que precisa ser alterada a fim de se ajustar aquilo que está escrito. Porque se só tinha Adão e Eva e um filho porque o outro estava morto, né? Ele não pode ter fugido e casado. Mas voltemos aos sete. Deus perdoou a Caim sete vezes. ou seja, Deus perdoou a Caim a um erro, ao segundo maior erro que alguém pode cometer. Estão vendo a misericórdia de Deus? Estão vendo que a informação é de um Deus bondoso e não daquele Deus vingativo pronto para punir? agora quando a gente encaixa este ensinamento que está na Gênesis com esta pergunta de Pedro aqui fica interessante porque Pedro então na verdade está perguntando a Jesus o seguinte quantas vezes eu devo perdoar a um irmão que tenha falhado que tenha me ofendido quantas vezes eu devo perdoar sete vezes ou seja tantas vezes quantas Deus perdoou a Caim essa é a pergunta Pedro está perguntando nós devemos perdoar tantas vezes quantas vezes Deus perdoa talvez a resposta que a gente espera seria essa não igual a Deus não ninguém pode ser igual a Deus não peraí não tanto não sete vezes não umas cinco né tá bom umas quatro pronto né não tem jeito de ser igual a Deus não a resposta de Jesus é surpreendente porque Jesus vira para Pedro e fala não digo que você deva perdoar sete vezes ou seja não digo que você deva perdoar tantas vezes quanto Deus perdoou mas te digo que você deve perdoar setenta vezes sete vezes setenta vezes sete até hoje de manhã era quatrocentos e noventa agora a noite eu já não sei pode ter aplicado uma correção um juro uma coisa assim já pode ser mais setenta vezes sete quatrocentas e noventa vezes então está na hora de comprar um caderno de capa dura e começar a anotar perdoei o fulano uma vez porque é quatrocentos e noventa cada pessoa estão achando muito sabe que eu também achei exagerado eu achei exagerado falei não é possível Mateus deve ter se enganado aqui nesse capítulo 18 eu vou procurar em outro evangelista qual é a informação que está lá em outro evangelista porque lá deve estar menos aí achei em Lucas capítulo 17 lá está escrito você não diga que deveis perdoar sete vezes mas sete vezes ao dia que há bom eu pensei assim se eu ainda vou viver 25 anos nessa atual encarnação 25 vezes 365 vezes 7 dá 70 mil não deixa eu voltar para Mateus está menos 490 é menos voltei correndo para Mateus perdoar 490 vezes mas a indagação fica porque que Jesus está dizendo para nós que nós devemos perdoar 70 vezes mais do que Deus fiquei pensando nisso e a resposta que me veio me deixou tonto sabe porque Jesus ensina que nós devemos perdoar muito mais do que Deus porque a gente se ofende muito mais do que Deus se um companheiro que está com a pupila dilatada passa por você e não te cumprimenta pronto você já se ofendeu se uma pessoa que não está vendo direito está com problema e te dá uma fechada na avenida pronto você já se ofendeu se alguém passou por você pisou no teu pé e não sentiu que pisou no teu pé e portanto não pediu desculpa pronto você já se ofendeu a gente se ofende por qualquer coisa ah então perdoar é condição natural daquele que se ofendeu ora então quem tem a capacidade de se ofender também tem a capacidade de perdoar é inerente uma outra as vezes a gente ouve companheiros dizerem não eu não sou santo para perdoar não comigo é assim fez uma vez não faz mais nunca porque eu não faz isso não isso é orgulho nós precisamos uns dos outros nós temos necessidade uns dos outros da vizinha aquela vizinha nós temos necessidade do chefe nós temos necessidade para o nosso aprendizado do subordinado do parente difícil do companheiro intolerante da instituição religiosa nós temos necessidade uns dos outros e precisamos no relacionamento aprender a perdoar e certa feita alguém no auge da raiva me falou mas se eu perdoar o meu ofensor vai ficar livre eu vou perdoar ele vai ficar bonitinho aí quer dizer ele me ofendeu eu vou perdoar e ele vai ficar bonitinho aí ó vai não vai não alguém que te ofende ofendeu a humanidade e deverá e deverá resgatar perante a qualquer representante da humanidade o erro que ele cometeu perdoar não significa livrar o outro da situação que ele mesmo criou para ele é livrar a gente da situação porque quando a gente não perdoa e isso a gente vê muito em instituição espírita especificamente nas reuniões mediúnicas em que se manifestam espíritos que não perdoaram e a gente constata que o sofrimento deles é muito maior do que o sofrimento que eles tentam infligir aquele a quem persegue eles sofrem muito mais então perdoar não é ato de santidade não é ato de inteligência é o Cristo preocupado com a nossa felicidade é o Cristo querendo que a gente alija da nossa vida esses pequenos probleminhas que a gente vai acumulando e acaba por e acabam por provocarem doenças situações difíceis para nós mesmos daí o significado da palavra perdoar doar de si doar-se deixar passar entregue o seu ofensor a dívida a dívida que ele mesmo assumiu perante perante Deus perante a humanidade e siga você o seu caminho em paz que Jesus nos abençoe muito obrigado a dívida 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 a dívida